Bom dia a todos, mais uma vez estou aqui, agradeço a oportunidade. E eu venho novamente convidar a população para mais um dia de vacinação da Covid-19. Hoje, Luiz, nós teremos vacinação no PSF da Vila Morena, das 5h às 7h da noite, para pessoas que não tomaram primeira dose, segunda dose e dose de reforços. Adolescentes também, que não tomaram a primeira dose, a segunda. Então, hoje vai ser para o pessoal mais adulto, que é adolescente. Primeira, segunda dose, dose de reforço no PSF da Vila Morena, das 5h às 7h. Também acontecerá em outro local, lá no PSF 1, ao lado do Letran, para crianças. Para crianças de 5h a 11h. Então, a mamãe que não levou o filho para vacinar, que acredita que chegou a hora, hoje é o dia. E deve aproveitar também a oportunidade, ainda mais nesse quesito infantil, mesmo sabendo que o município de Alto Cárcio está baixa a procura por vacinação infantil, é bom a gente sempre reforçar que o pai e a mãe podem aproveitar essa oportunidade para tirar as dúvidas em relação à vacina. Isso mesmo, Luiz. O nosso índice ainda está baixo, a gente está com muita esperança, muita dedicação. Como eu sempre falo para vocês aqui, é um trabalho com muita atenção, com muita cautela. A gente está mexendo com crianças. Vocês, pais, têm todo o direito de entrar na sala de vacina, tirar dúvidas, chamar a enfermeira. Porque os PSFs, toda vez que tem vacinação, tanto de criança como adulto, a enfermeira está na unidade. Para qualquer dúvida vocês tiverem. A gente precisa alcançar a meta, igual assim, a gente precisa. Eu sei que tem muito fake news, tem muitas coisas que saem, muitas coisas mesmo. Mas vocês estão certos de ter essa preocupação, né? Mas assim, a gente está aqui para esclarecer. Perguntem ao profissional, perguntem à enfermeira, perguntem ao médico. Porque eu tenho certeza que a resposta vai ser igual, vacinar. Porque se você pegar, Luiz, o ano passado, né? Nesse março do ano passado, olha a diferença que tem. A gente não está aqui no óbitos, né? Não tem pessoas na UTI. Então, assim, isso é uma resposta da vacinação. E agora, só para a gente fechar, reforçar esses horários também, né? Focar nesse da vacinação infantil, mas também lembrando aos adultos que também têm vacina. Mais uma vez, hoje acontecerá vacinação em dois PSFs. PSF 1, que é ao lado do IDETRAN, para crianças de 5 a 11 anos, das 5 a 7 da noite. PSF 2, que é o da Vila Morena, né? Lá na Vila Morena. Vai ser das 5 a 7 para adultos, né? De primeira, segunda dose, dose de reforço. Adolescentes que ainda não tomou, né? Ai, Reila, minha vacina está atrasada. Eu vou na Vila Morena. Então, a gente está à disposição de vocês. A gente está atrasada.